Ernesto Nazareth, 1863-1934, foi um pianista e compositor brasileiro, sua música se situa entre a música erudita e a popular, e teve papel fundamental na cultura brasileira dos séculos 19 e 20. Ernesto Júlio Nazareth, 1863-1934, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 20 de março de 1863. Filho de Vasco Lourenço da Silva Nazareth, um despachante aduaneiro, e de Carolina Augusta da Cunha Nazareth, dona de casa e pianista amadora, com 3 anos de idade começou a despertar interesse pela música, ao ouvir sua mãe executando peças de Chopin, Beethoven, entre outros. Aprendeu com sua mãe as primeiras noções do instrumento. Em 1874, após a morte da mãe, passou a receber aulas com Eduardo Rodrigues de Andrade Madeira, amigo da família. Também foi aluno de Charles Lucien Lambert, famoso professor norte-americano radicado no Rio de Janeiro. Com 14 anos compôs sua primeira música Você Bem Sabe, uma pouca lundu, dedicada ao pai. Com 16 anos, Ernesto Nazareth fez sua primeira apresentação pública, em um recital no Salão do Clube Mozart. Em 1883, com 20 anos já era compositor, intérprete e professor de piano. Em 1886, casou-se com Teodora Amália Leal de Maireles, 11 anos mais velha, com quem teve quatro filhos. Em 1893, Ernesto Nazareth escreveu Brejeiro, seu primeiro tango brasileiro, que se tornou o sucesso nacional. Seu primeiro concerto aconteceu em 1898, no Salão Nobre da Intendência de Guerra. Em 1902, teve sua música Está Chumbado, gravada em disco pela banda do Corpo de Bombeiros, com regência de Anacleto de Medeiros. Em 1904, sua composição, Brejeiro foi gravada pelo cantor Mário Pinheiro, com o título Sertanésio Inamorado, com letra de Catulo da Paixão Cearense. Entre 1910 e 1913, passou a se apresentar na sala de espera do cinema Odeon, onde muita gente frequentava só para ouvir o pianista. Odeon acabou sendo o nome de um de seus tangos mais famoso. Ainda em 1913, editou 11 de suas composições, entre elas, A Pouca, Ameno Reseda, As Valsas, Confidência, Eponina, e Os Tangos, Atrevido, Batuque, Fonfom. Reboliço e Tenebroso. Em 1914, sua Pouca, A Panheite Cavaquinho. Fez grande sucesso. Também trabalhou na casa Carlos Gomes. Em 1926, iniciou uma turnê pelo Estado de São Paulo, quando realizou recitais na capital, em Campinas, Sorocaba e Tatuí. Entre 1928 e 1929, teve algumas músicas gravadas por Francisco Alves e Vicente Celestino. Ainda em 1929, participou do Festival do Instituto Nacional de Música, onde se apresentaram cantores amadores, entre elas, Carmen Miranda, com apenas 19 anos. Nesse mesmo ano, sua esposa faleceu que o deixou bastante abalado. Em 1930 terminou sua última composição Resignação. Em janeiro de 1932, em Companhia das Filhas, foi de navio para o Rio Grande do Sul. Fez apresentações em diversas cidades. Com problemas auditivos, quase não ouvia o que tocava. No dia 29 foi para o Uruguai, e durante um passeio sofreu uma crise nervosa. De volta ao Rio, foi diagnosticado com sífilis e internado no Hospício Pedro II, onde ficou até janeiro de 1933. Em março deu entrada na colônia Juliano Moreira, em Jacaripaguá. No ano seguinte fugiu e foi encontrado morto em uma represa próxima à colônia. Ernesto Nazaré faleceu em Jacaripaguá, no Rio de Janeiro, no dia 1 de fevereiro de 1934.